Beleza, valeu. Agora o seguinte, hein? Os atleticanos estão contando as horas para reencontrar com o time pela primeira vez na temporada. Os torcedores do Furacão vão poder ver o time em loco no jogo contra o Bahia. É, a espera foi grande, né, gente? Você aí, lembra qual foi o último jogo do Atlético com torcida na arena? Foi com torcida. 584 dias depois, a torcida vai voltar à arena da Baixada. O último jogo com público foi em março do ano passado. Uma vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco de Paranaguá pelo campeonato paranaense. Para o torcedor, difícil esconder a saudade. Ver o Atlético, ver os jogadores em campo, até ouvir o barulho dos jogadores batendo na bola, vai ser uma emoção muito grande. A gente espera que, naturalmente, o Atlético nos recompense aí dentro de campo com uma grande atuação. E esse retorno foi confirmado pela diretoria depois de muita polêmica. Inicialmente, a direção não queria o público no estádio. Com a flexibilização no decreto municipal, permitindo até 50% da capacidade dos estádios ocupada, o comando do clube mudou de ideia. Os jogadores e o técnico Alberto Valentim foram avisados antes mesmo da vitória sobre o Atlético Goianiense, quarta-feira. Ficamos muito felizes. Nós tivemos essa notícia na vinda para cá, dentro do ônibus. O Márcio Lara nos passou essa informação. O Atlético, todo mundo já sabe, ele é muito forte. Ele é mais forte ainda com a presença da nossa torcida. O jogo contra o Bahia é amanhã, às 7 da noite. E para ter acesso ao estádio, será preciso apresentar teste de Covid-19 com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do horário da partida. Sócios em dia com o clube já têm acesso garantido. Demais torcedores precisam comprar ingresso a bolso. E, repetindo, todos precisam apresentar o teste. O Atlético, mesmo que não tenha tido torcida na Sul-Americana, terá essa torcida na Copa do Brasil. E ela será muito, muito, muito importante nesse jogo contra o Flamengo, que é uma grande equipe. Também vai ter torcida lá no Rio de Janeiro. Então, aqui, o Caldeirão pode fazer a diferença, como já fez em outros anos, que a gente sabe que a torcida levantou a moral do time e a gente conseguiu as vitórias necessárias para os títulos aí. No Brasileirão, ainda faltam sete jogos como mandante para o Atlético. Tem mais a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo e, quem sabe, a decisão. Muito jogo ainda esse ano, para o torcedor aproveitar o retorno ao Caldeirão. E com a torcida animada, então, né, para esse retorno aí, bora saber como o técnico Alberto Valentim vai montar o time do Atlético para o jogo de amanhã. Isto é assunto mais uma vez para ele, Robson de Lázari. Ô, Delinha, a gente sabe que o Atlético vai com força máxima, a torcida vai estar lá. E o Nicão? O Nicão vai estar lá também ou não? Essa é a expectativa, viu, Mauro? Porque o Nicão, maior ídolo aí do Atlético, um dos maiores ídolos da história do clube, se jogar esse jogo contra o Bahia, ele completa 300 jogos com a camisa do Atlético. Já tem 44 gols pelo Rubro Negro desde 2015. Como ele mesmo já disse, já está até com os braços cansados de tanto levantar taças. O primeiro gol dele pelo Furacão foi contra o Nacional de Rolândia no Torneio da Morte do Paranaense 2015. O gol mais recente marcado pelo Nicão foi contra o Penharol, semana passada, na Arena, na semifinal da Copa Sul-Americana. Então, é um jogador fundamental, importantíssimo. Por mais que provavelmente esteja perto do fim da passagem, da trajetória dele pelo Atlético, ainda tem bastante coisa importante neste ano de 2021, onde o Atlético busca títulos nas Copas e busca subir na classificação do Brasileirão. Então, é um jogo cheio de atrações com esse retorno do público e essa marca super expressiva que o Nicão provavelmente vai atingir. Se entrar em campo, vai completar 300 jogos pelo Atlético. Inclusive, uma novidade na escalação para esse jogo contra o Bahia é o retorno do zagueiro Thiago Heleno. Ele, suspenso, não enfrentou o Atlético goianiense na última quarta-feira, lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. E, claro, que a tendência é que, como capitão, o Thiago Heleno volte à equipe. O Alberto Valentim tem a possibilidade de colocar o Atlético com força máxima em campo. Coloca na tela aí o provável furacão para encarar o time do Bahia, com Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Richard e Eric, os volantes, Marcinho e Abner, os alas, Terans e Nicão já na meia ofensiva, nas pontas, e o centroavante, Guilherme Bissoli, jogo cheio de atrações com a volta do público. Agora, é preciso seguir um protocolo bem rígido, né, para esse retorno do público aí no futebol nesse momento. É uma exigência até do decreto da Prefeitura, não é exigência dos clubes, tem sido assim também nos jogos do Curitiba. É preciso apresentar o teste negativo de Covid-19, ou o modelo RT-PCR, ou o modelo antígeno, tem que ter sido feito a partir das 7 da noite de ontem, que é 48 horas antes do jogo. Para sócios do Atlético, uma parceria com o laboratório, informações e nas mídias do clube, sai por R$ 50,00 esse teste. Para não sócios, nessa parceria, sai por R$ 60,00. É possível também fazer em laboratórios aí particulares. Para quem não é sócio, o ingresso avulso, R$ 150,00 o ingresso inteiro, R$ 75,00 o meio. Então, isso para quem não é sócio no clube, os sócios têm o acesso, mas, repito, todos têm que apresentar o teste. E o detalhe, né, o uso de máscara vai ser cobrado, é uma exigência também. Pode estar no estádio, fazer a festa, cantar, mas não dá para tirar a máscara. Nos jogos do Curitiba, que já teve público, não tinha praticamente ninguém. Eu não vi, pelo menos, ninguém sem máscara. Então, seria bem legal a torcida do Atlético também respeitar esse protocolo na Arena da Baixada. Então, regras rígidas, protocolo seguro. Tomara que seja assim, que todo mundo colabore e possa curtir o futebol nesse retorno ao estádio. Agora é a vez da torcida do Atlético na Arena da Baixada. Amanhã, sete da noite, Atlético e Bahia. Volto com vocês. Graças a Deus, tá carinho, hein, cara? Tá carinho. Tem que abrir o bolso aí, hein? Tem que abrir o bolso para ir. Tem que ir para o jogo, hein? É verdade. Fazendo uma conta rápida ali, quem não é sócio, né? R$150,00 em ingresso, R$60,00, R$210,00 no mínimo para ir no jogo. Caraca, meu filho. Né? Come o negocinho, bebe o negocinho. Não, não pode vender nada, hein? Ah, não pode vender nada. É, mas assim, a pessoa sempre vai comer alguma coisa ali em torno do estádio. Depois que sai. Depois, vai gastar pelo menos uns R$250,00 ali, R$260,00. Exatamente. Ou paga a parcela da casa ou vai para o estádio. Ou paga a luz ou vai para o estádio. Ou vai para o jogo. Ou chama o Adonis aí, que já está aqui, né? Já aproveita. Eu, se eu fosse você, gente, ia para o jogo, daí bota o Adonis, né? E depois que eu lavo o Adonis. Bota no cartão de crédito e os laboratórios e tudo aí, bota o Adonis, é. Boa, Tensinho. Boa. Obrigado, lindada. Valeu, Delinha. Te amo muito, minha linda. Te amo muito. Bom dia de semana. Tô lá, é cada ideia horrível que você dá, hein, Ete? Pelo amor de Deus.